Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha só este pão aqui individual que eu trouxe para vocês testando aqui na minha batedeira planetária, gente. Fica maravilhoso, mas também pode ser maçando manual na mão, tá? Então você quer ver como que eu vou fazer essa delícia? Então se inscreva aqui no canal se você é novo, deixa o joinha para ir para mais pessoas. Então sem mais enrolação, bora para a receita. Olha só a minha planetária nova que eu comprei e ela também faz pão. Então hoje eu vim trazer a receitinha de um pão aqui, gente, que não vai leite, tá? É rápido, poucos ingredientes e eu vou testando aqui hoje com vocês nessa batedeira maravilhosa. Se você não tiver a batedeira planetária, você pode também sovar na mão o pão, tá? Não tem problema, mas hoje eu vou fazer nela, tá? Então vou colocar os ingredientes aqui. Então se você é novo, já se inscreva aqui no canal, deixa o seu joinha, compartilha e vem comigo fazer essa delícia, né? Então vou colocar aqui, meus amores, ó, farinha de trigo. Já vou deixar aqui dentro a farinha. Essa receita pede cinco xícaras de farinha de trigo, mas eu coloquei quatro por enquanto, tá? Para mim ver a liga, tá bom? Porque depende muito da qualidade da farinha também, né? Ó, tá dando para vocês verem aí, gente. Ó, então é isso. Aqui a gente vai já colocar tudo, tá? Aqui, ó, é um quarto de óleo. Vou colocar aqui um ovo inteiro. Quatro colheres de sopa de açúcar. Uma colherzinha assim rasa de chá de sal. Vou colocar aqui um sachê, ó, de fermento seco biológico de 10 gramas. E também uma xícara de leite. Eu vou colocar tudo não, tá? Vou colocar um pouco e, ó, vou deixar aqui um pouco aqui também. Então agora, ó, eu só aperto aqui. E aí, gente, eu vou batendo aqui. Vou ligar ela, tá? E eu vou bater. Bom, tá vendo? Eu dei uma pausa aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Primeira vez que eu uso, ó. Tá boa. Só que eu vou agora dar mais uma. E a água, vocês viram, né? Na hora que eu fui batendo aqui, que eu vi que ela estava um pouquinho com dificuldade para bater, eu fui acabando de adicionar o restante da água, tá, gente? Então é isso. E as medidas vai estar na descrição do vídeo. A xícara que eu estou usando aqui é de 250 ml. Agora, eu vou abaixar aqui, ó, e vou sovar ela mais um pouquinho, tá bom? Vou sovar ela aqui mais um pouquinho aqui. Pronto. Agora, eu vou tirar a massa daqui, tá? Vou passá-la aqui para a bancada. Passar um pouquinho aqui de farinha para ela não pegar. Ela fica um pouquinho pegajosinha, tá, gente? Olha só, nem preciso mais sovar mais, porque a máquina, a batedeira sovou para mim. Então é isso. Esse pãozinho também dá para você fazer aí na sua planetária, se você tiver, tá? E como a minha planetária é nova e eu quis testar ela com essa receita, então aí eu quis fazer nela e gostei. Me ajudou bastante, ó. Tá vendo a sovar? Olha que linda que ficou, gente. Mas, lógico, se você não tiver essa receita aqui, também não necessita, né, de só de planetária não, tá? Você pode estar fazendo aí manual, tá bom? Então, agora, gente, ó, ela está bem fofinha, bem macia, e agora eu vou colocá-la para descansar por uma horinha, tá bom? Vou colocar aqui, ó, nesse tapoerzinho que estava com farinha. E vou deixar aqui descansando, tá? Essa receita aqui é de um pão, tá, gente? Um pão só. Bom, meus amores, voltei aqui, já ficou por uma hora descansando. E agora, né, vou tirar um pouquinho, assim, do ar dessa massa. Gente, que massa maravilhosa. E agora, deixa eu pôr um pouquinho aqui de farinha aqui, só para não agrodar, né, na hora de você abrir, tá? E agora, eu vou só passar, tá, o rolo, para abrir aqui, ó, e vou enrolar esse pão, tá? Na verdade, ele dá um pão bem grande, tá? Mas, se você quiser fazer bolinhas ou pãozinhos pequenininhos com essa mesma receita, também dá, tá bom? Então, aqui, ó, vou abrir. Prontinho. Agora, ó, olha que massa maravilhosa, é só vir enrolando, tá? Prontinho, gente. Se você estiver pegando um pouquinho, você passa farinha aí, tá? Na sua bancada. E aqui, agora, eu vou colocar nessa minha forma americana, que ele tá. Ó, vou colocar só um pouquinho aí de farinha. É só polvilho, mas se você quiser untar, não tem problema. E passa um pouquinho assim em cima, ó, tá bom? E agora, vou levar pra cá, ó. E agora, é só deixar crescer agora, dobrar de tamanho. Aí, até dobrar de tamanho. Dobrou de tamanho aqui, gente, já liga o seu forno a 180 graus, tá bom? E aqui, o tempo tá meio abafado, pode ser que ele cresça rapidinho, tá? Então, assim, já, aí deixa o seu forno ligado. E eu não vou passar nada em cima dele, tá? Agora, se você quiser passar uma gema, tal, aí você pode passar. Mas esse aqui, é, sem, vou assar ele sem passar nadinha por cima, tá bom? Então, agora, eu vou deixar ele descansar aqui. Dobrou de tamanho, volto com vocês. Bom, gente, ó, voltamos aqui. Ele já dobrou, ó, de tamanho, tá vendo? Já pegou aqui dos ladinhos, ó. Já tá ótimo. Então, já liguei meu forno a 180 graus. Ele assa bem rapidinho também, tá? Ele assa de 25 minutos a 30 minutos, tá? Então, também vai de cada forno também, tá bom? Então, cada um, assim, olha a temperatura aí certinho do seu dono, que demora, né? Mas, é isso. Então, já, já. Prontinho, gente. Olha só como que ficou. Assou no meu forno por 25 minutos a 180 graus. Olha só que pãozão. Olha só que maravilha. Mas tá super quentinho, viu, gente? Então, se você já gostou, deixa aquele joinha aqui pra essa delícia. Façam e já coa aquele cafezinho pra você tá tomando aí da tarde, tá? Olha só que magnífico, né, gente? Ficou um pãozão. Ficou um pãozão, gente. Cresceu bastante. Então, é isso. Eu vou deixar ele dar uma mornadinha aqui e eu já venho experimentando essa delícia com vocês. Até já. Olha só, meus amores. Deixei dar uma pequena mornada aqui pra me tirar da forma. Olha só que pãozão maravilhoso. Pão família aí pra você já tá tomando esse cafezinho da tarde. E aí, já coou aquele cafezinho? Então, se você não coou, convido você aqui pra vir tomar esse cafezinho aqui comigo. E aí, quer um pedacinho? Ah, então, ó, gente, bora fazer. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha. Compartilha essa delícia, gente. O pão fica super macio. Enorme. Olha só. Olha o tamanho. Cresce bastante, tá bom? Então, essa é a receitinha de hoje. Espero que tenha gostado. Deixa o seu joinha. E, olha, eu aguardo vocês também no próximo vídeo, hein? Um grande beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!